Música Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês mais uma gameplay do nosso desafio de ser bebês Então se você tá gostando dessa série, galera, se você gosta do desafio de ser bebês, eu já peço pra você deixar um joinha Porque o feedback dessa série tá sendo muito bom, então gente, vamos manter o like que me anima cada vez mais a gravar Então cada vez que tem mais joinha eu trago mais episódios pra vocês Então fortalece aí no joinha, caso você seja novo por aqui eu convido você a se inscrever no canal Aqui eu faço gameplay de The Sims 3, The Sims 4 e alguns jogos variados, então seja bem-vindo E também me siga nas redes sociais, galera, tá sempre aqui embaixo na descrição as minhas redes sociais E eu vivo interagindo com vocês lá no Twitter, então me siga lá no Twitter principalmente que eu interajo muito com vocês mesmo Sempre respondo vocês, e é isso aí Bom galera, antes de começar eu quero dar um aviso pra vocês que amanhã teremos o nosso episódio de Big Brother CM Pra quem tá pedindo assim, horrores, desesperadamente Amanhã sai, eu tô finalizando a casa e tudo mais, então eu espero que vocês gostem Amanhã sai finalmente, e vamos lá, vamos aqui começar nossa gameplay É, a Vanessa como vocês viram, ela ficou grávida no último episódio Ela tá grávida e ela tá com um bebê, gente Então pensem, vai ser uma loucura a Vanessa grávida e ainda com um bebê aqui, né Quer dizer, a Vanessa não Gente, eu ainda tô com a cabeça na Vanessa A Spencer, né, tá grávida e com um bebê Então gente, tá uma loucura, né Ainda bem que eu ainda não tenho atualização dos bebês Porque se eu tivesse, meu Deus do céu A Tassi, ela tá no computador Ela tá... Batendo papo Não, 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 Tassi, vamos escrever um livro? Eu vou escrever, escrever livro do gênero E eu vou pegar um título aqui de um livro de vocês, que vocês sugeriram O nome de livro que eu escolhi, galera, é da Aline Iga Eu acho que é assim que se escreve o nome dela Um beijão pra você, Aline, que se fala, né, o nome dela Vou deixar o comentário dela aqui na tela E o nome do livro vai ser um livro do gênero conto Pode ser conto mesmo, acho que não tem problema E o título vai ser Minha irmã é uma pegadora Gente, eu achei esse título genial Então deixa eu colocar aqui Minha irmã é uma pegadora Ó, minha irmã É uma pegadora Pronto, gente Deixem sugestões de livros aqui Porque como vocês sabem, a Tassi é escritora E agora eu tô escrevendo livros com os títulos que vocês estão, né A Uriel, ela tá aqui dormindo A Spencer Sei lá o que a Spencer tá fazendo Mas vou mandar a Spencer pintar Porque a gente precisa de dinheiro, não é mesmo? Vamos fazer uma pintura paqueradora Spencer E a Tassi, o bom que ela escreve livro Ela se distrai, né Porque se ela não escreve livro Ela fica indo lá chorar pela mãe E, aliás, gente Falando da mãe A gente nunca viu o fantasma da Vanessa aqui pela casa, né Será que a gente vai conseguir ver algum dia? A Tassi atingiu nível 5 de escrita Que ótimo, sério Fico muito feliz com isso Muito feliz mesmo E galera, eu acho que a gente já consegue uma aspiração aqui pra Spencer Quer ver? Olha só Deixa eu trocar aqui a aspiração dela de pintora E colocar a aspiração de dinheiro Porque daí, ó Fortuna Baronesa das mansões A gente tem uma casa que vale bastante dinheiro Olha só, galera Já conseguimos 2.175 pontos A gente concluiu várias metas Olha só as metas que a gente concluiu Ter uma casa no valor de 200 mil Ter 30 janelas Ter uma casa no valor de 100 mil Olha como foi ótimo a gente colocar essa aspiração Foi muito bom, né Então eu vou comprar aquele traço já aqui Agora que eu me toquei nisso Gente, isso foi ótimo, sério Vou comprar aquele traço do Prudente Que as contas vêm assim mais baratos Então, ó Prudente Compramos o traço E ótimo, pronto Compramos Agora deixa eu voltar aqui pro pintura Deixa eu voltar aqui Cadê o de pintura? Gente, onde é que tá o da pintura? Criatividade aqui? Tem que ter o que agora? Completar 3 pinturas emocionais Ok, vamos fazer isso então Completar 3 pinturas emocionais Será que a pintura paqueradora é uma pintura emocional? Será que vale? Acho que vale, né Mas o bom é que a gente conseguiu, gente Agora a gente vai pagar contas menores Isso é ótimo E olha que quadro bonito que ela tá fazendo É um quadro muito bonito, né Vamos lá, termina aí A sua pintura Spencer E vamos ver se a Uriel cresce nesse episódio, né Tô muito ansioso pra ver como é que a Uriel vai ficar criança Terminamos Ah, dá certo Dá certo Vale como uma pintura emocional E quanto que vale esse quadro? 700, tá Vamos vender pra colecionador Vamos ali cuidar da Uriel Vamos amamentar E depois a gente vai fazer outra pintura Vamos fazer a pintura Ela tá muito inspirada, tá Então vamos fazer uma pintura impressionista grande Vamos fazer uma pintura impressionista Ela vai cuidar ali da Uriel Tá amamentando a Uriel, né E a Uriel não para de chorar, gente Eu não sei o que a Uriel quer Porque a gente já amamentou ela E mesmo assim ela não parou de chorar Enfim, eu vou pedir então pra Tassi vir aqui cuidar dela Vamos trocar a frada suja E vamos conversar Aí depois a Tassi vai continuar escrevendo o livro dela Depois a Tassi vai vir aqui escrever Continuar a escrever Minha irmã é uma pegadora Vamos lá, a Tassi ainda tá com aquela blusa do último festival, né Eu tenho que arrumar a roupa deles Delas, na verdade, né Spencer, termina aí E gente, que barulho é esse? É barulho de fantasma Tem um fantasma na casa? Vocês já ouviram, né, gente? Eu não fui o único que ouviu esse barulho, né Eita, Giovanna Gente, eu tô ficando maluco, será? Vou ouvir O fantasma de Vanessa Gente, olha a Vanessa aqui Olha a Vanessa Eu vou pedir pra Tassi vir aqui correndo Falar com o espírito da Vanessa Porque a Tassi morre de saudade da Vanessa Então, vamos fazer uma piada interna Tadinha, ela tá chorando Será que ela tem saudade das filhas e ela quer voltar? Gente, até eu quase fiquei emocionada agora Vamos lá Vem, Tassi Vamos conversar com o espírito da sua mãe Já que aqui no The Sims, né Tem de tudo Vamos discutir interesses Vamos Revelar segredo profundo Vamos lá, Tassi Conversa com a sua Conversa com a sua mãe aí Mata a saudade dela Vamos Fazer piada sobre o velho tempo Conversa aí com ela E vocês darem a ideia da Tassi tocar piano E até que seria uma boa ideia, né, galera? Eu posso fazer a Tassi começar a praticar o piano Acho que seria uma coisa legal Conversa aí Vamos Contar a história dramática O que mais que a gente pode fazer? Perguntar sobre Star Morta Essa foi ótima E a Spencer continua aqui no quadro Spencer termina aí o quadro Porque daí você vai concluir mais uma pintura emocional Mais uma pintura Ué, essa pintura não valeu? Tá bom, então, né Vamos vender para colecionador Não foi muito boa essa pintura Vamos amamentar Porque a Uriel não para de chorar Amamenta a Uriel E troca de roupa, né Pelo amor Vamos aqui trocar Trocar de roupa Colocar roupa casual Amamenta aí a Uriel Será que a Uriel passou? Não, gente Meu Deus do céu Vamos conversar então com a Uriel E não é social Porque a Tassi acabou de conversar com ela Não sei o que pode ser Conversa aí com a Uriel Vamos Aconchegar Aconchega a Uriel E depois você vai Usar o banheiro Depois você usa o banheiro E pronto A Uriel ficou feliz A Uriel acabou de se tornar Boa amiga de Spencer Usa o banheiro E depois você vai vir aqui Conversar com a Vanessa Também Vamos Dar grande notícia Dar grande notícia Para sua mãe Dar grande notícia Vamos fazer uma Conversa profunda E onde que está a Spencer Quer dizer A Tassi A Tassi está dormindo E a Spencer vai conversar Com a Vanessa Será que eu estava falando Tassi esse tempo todo? Não, é Spencer É que as vezes eu confundo O nome, galera É normal, né São tantos nomes Tantas séries Conversa com a Vanessa E Spencer Vamos lá Conversem E as duas Eu vou acordar a Tassi rapidinho Porque senão ela vai fazer Estir nas calças Vem aqui usar o banheiro Tassi Aí depois você dorme E depois eu vou colocar a Spencer Para dormir também Depois de ela conversar com a mãe E a mãe da manhã Ela come Enquanto isso Vamos observar O espírito Da Vanessa E vocês viram que a Vanessa Não saiu desse cômodo, né galera Realmente é o cômodo Favorito Da Vanessa na casa Ih, é o aniversário de Uriel O tempo voa, não? Ótimo Vamos poder envelhecer A Uriel O que vai ser uma coisa Muito boa, né Vai ser muito legal Envelhecer a Uriel Porque eu estou Com muita vontade De ver como é que a Uriel Vai ficar Então vamos lá Spencer vai dormir E meu Deus A Uriel está chorando de novo Não, não vai dar Eu vou envelhecer a Uriel Agora mesmo Vamos vir aqui Mais escolhas E vamos envelhecer A Uriel Ela vai se tornar uma criança Já que ela não tem A atualização dos bebês, né Então vamos ver a Uriel Se tornando uma criança Uriel Bueno Está se tornando Uma criança hoje Uhul Tá, vamos escolher aqui Um traço Vou fechar o olho O que que apareceu aqui? Jovem gênio A Uriel vai ser Uma jovem gênio E Extrovertida Ótimo A Uriel vai ser Uma jovem gênio E extrovertida Gente, olha só Look do dia Look pra ir na padaria Não, né gente Eu vou arrumar A Uriel aqui rapidamente Deixa eu vender aqui O berço dela Vendi aqui O berço dela E eu vou arrumar ela Em forma acelerada Pra vocês, tá bom? Hold me close Till I get up Time is barely On our side I don't wanna waste What's left The storms we chase Are leading us And love is all We'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste What's left Voltamos aqui galera E gente Quem aí tava com saudade De criança na casa? Fazia tanto tempo Que a gente não tinha Uma criança na casa E agora temos A Uriel Olha que bonitinha Que ela veio gente Eu amei aqui a Uriel Ela é a cara da Spencer, né? Spencer, conversa aqui Com a sua filha Vamos perguntar Sobre o dia dela O que mais a gente pode fazer? Dar grande notícia Dar grande notícia Pra ela Ensinar lição valiosa Ensina lição valiosa Pra sua filha E depois você dorme Porque você não dormiu A noite inteira, né? Por conta do Do espírito da Da Vanessa aparecendo E tudo mais Então conversa aí Com a Com a sua filha Spencer, conversa aí E pelo jeito O espírito da Vanessa Foi embora Não tá mais aqui não, hein? A Taz tá dormindo E a Spencer tá ali Conversando Com A Uriel E pelo jeito Elas não se dão muito bem Elas não tão Vocês viram ali O negativo? Não sei o que está acontecendo Olha só Tá dando muito negativo O que que tá acontecendo, galera? As duas não se gostam As duas A Uriel não gostou Nem um pouco da Spencer Da mãe Não sei o porquê Vou mandar a Uriel Vim aqui em cima Ela pode brincar, né? O que que ela pode fazer? Eu tenho que comprar Mais brinquedos Pra criança, né? Deixa eu abrir aqui A A galeria do jogo A galeria não, né? O modo de construção Pra comprar mais uns Brinquedinhos pra criança Porque eu não comprei tantos O que que a gente pode comprar? Eu queria comprar Essa casinha aqui de boneca Mas ela é tão grande Ah, mas até que ela cabe Aqui no quarto Vou colocar aqui no quarto Vou colocar essa casinha Aqui de bonecas E vou colocar esse urso Também bem grandão Mas esse urso Eu vou colocar Acho que aqui na sala Ah, mas aí vai acabar Com a nossa sala, né gente? A nossa sala daí Não vai mais ficar Tão bonita assim Eu posso colocar o urso Desse lado Mas ele não cabe Desse lado Onde é que eu posso Colocar esse urso? Não sei Vou deixar sem o urso Por enquanto Só com a casinha de bonecas Vou mandar a Uriel Vem aqui brincar de boneca Brincar de boneca Vem aqui brincar de boneca Uriel E também tem brinquedos Aqui fora, né? Tem o trepa-trepa pra ela Tem piscina Tem um escorregador aqui Com a... Com sabão Então tem bastante coisas Pra ela brincar Então a Uriel Tá brincando aqui de boneca Gente, que saudade Que eu tava De ter crianças Na casa E a gente tem que ver Que habilidade Que a gente pode fazer Pra Uriel, né? Ela tem a habilidade De criatividade Mas a aspiração dela É jovem gênio É, faz sentido Ela ser criativa Jovem gênio Então a gente vai aumentar A habilidade dela De criatividade Essa aqui vai ser A habilidade dela Ela vai ser uma pessoa criativa Ótimo E a gente também Tem que comprar Aquela mesinha ali De colorir Eu vou em off Comprar uns brinquedinhos Eu tenho que adicionar Uns brinquedos nessa casa, né? O que ela vai fazer? Ela vai limpar Com a mista estragada? Pode limpar E quanto que a gente Tá ganhando com o livro? Onze Daqui a pouco A gente começa a ganhar mais, né? E eu esqueci de vender Aquele livro que a Que a Tassi fez Ó, limpa ali a comida estragada A Uriel Deixa eu vender esse prato aqui Pra gente ganhar um dinheirinho Um money Porque dinheiro Sempre é bem-vindo E eu vou acordar a Tassi Vou pedir pra Tassi Vim aqui publicar o livro Ah, não dá? Ela não terminou Ah, é verdade Ela não terminou Então como ela acabou de acordar Eu vou mandar ela já escrever Vem aqui já Escrever Continuar a escrever Minha irmã é uma Pegadora Porque ela tá quase terminando Vocês lembram? Então vamos pelo menos Concluir o livro Porque daí a gente já publica Ah, ela tá escrevendo No computador aqui de cima Tá bom Pode ser Tanto faz E a Uriel tá fazendo o que? A Uriel não tá fazendo nada Eu vou mandar a Uriel Usar o banheiro E depois que a Uriel Usar o banheiro Ela vai vir aqui Escorregar Não Eu vou mandar ela nadar Porque eu quero Eu quero que eles escorreguem Um dia que esteja a família toda E como a Spencer tá dormindo ainda Não vou colocar eles pra escorregar não Quero que a família toda brinque aqui fora Mas não hoje A gente vai fazer um episódio específico pra isso Ela tá feliz por quê? Diversando a casa de bonecas Olha que legal E vocês viram que a Uriel Não tá assistindo muito bem com a mãe, né? Quando ela era nenenzinha Elas se tornaram melhores amigas Agora Elas não estão assistindo bem Não sei por quê Tá Se você tá terminando de escrever seu livro, mulher Pelo amor de Deus Termina esse livro Ela Adquiriu a habilidade motora Tá bom Isso é bom, hein? A Tassi tá Não tá nem na metade do livro, galera Não chegou nem na metade Ai, 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 Tassi Tá bom Pode parar Vou mandar a Tassi comer Já que ela tá morrendo de fome Ela vai abrir Vai pegar uma porção De batata Com molho picante Nossa, elas acordaram tarde, né? Mas também Ontem elas dormiram tarde E depois da Tassi comer Ela vai continuar a escrever Continuar a escrever Minha irmã é uma pegadora A Uriel tá aqui nadando A Spencer tá lá dormindo Porque Né, gente? Coitada A Spencer precisa dormir muito E Deixa eu vender aqui Esses Esses pratos aqui Do inventário da Spencer E que bichinho é esse? Meduso Gente, então De é que a Spencer conseguiu Esse meduso Que eu não tô sabendo Olha, eu não faço a mínima ideia De onde é que veio esse meduso Mas a gente vai guardar, né? Por que não? É um bichinho bonitinho Vocês sabem De onde é que veio esse meduso, galera? Raridade Comum Não sei de onde veio Mas eu vou colocar aqui Na nossa estante Aqui no escritório Que a gente coleciona coisas, né? Então Olha que bonitinho o meduso Ó Tá aqui na nossa estante E a Uriel tá nadando aqui Bem feliz e contente E aí, galera Bom episódio de hoje por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da Uriel E da nossa conversa Cavanessa, né? Finalmente ela apareceu Pra gente matar um pouquinho Da saudade dela E é isso Se você gostou Não esquece de deixar um joinha Pra mim Que é muito importante De se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Um beijão E eu fui